Um lateral direito, o Mateuzinho, jogador de 20 anos de idade e que pra mim, de todos os jogadores realmente que eu vou citar, é o atleta que mais tem a possibilidade, sim, de vestir a camisa do maior do Centro-Oeste. Um lateral direito aí, né, como volto a dizer, apenas 20 anos de idade, é natural de Londrina lá no Paraná, onde ele começou, né, no clube da sua cidade, pelo Londrina já na Série B de 2018. Foi aí realmente muito bem, né, sendo um destaque da equipe do Londrina, disputou 15 jogos. Em 2019 também começou a temporada pelo Londrina, foram mais 5 atuações antes de se transferir para a equipe sub-20 do Flamengo. Contratado em 2019 para integrar o elenco da base, ele atuou por lá também mais 47 vezes na equipe sub-20, fez aí 2 gols marcados. E em 2020, ele realmente teve a primeira oportunidade no elenco principal do Flamengo. É um jogador que era muito jovem, né, pra você ter uma ideia, a sua estreia como profissional foi apenas com 18 anos. Ele que chegou a atuar, né, a primeira vez pelo Flamengo em 2020. Ele entrou em campo aí mais 21 vezes. É, foi muito bem, né, um atleta que despertou o interesse. Tanto os treinadores que passaram, né, no passado o Torrente e também agora o Rogério Senna, gostaram muito das atuações do jogador Rogério Senna, que mantém ele em seu elenco, né. Até aqui ele já fez 16 atuações em 2021. Começou, né, a temporada com o elenco da base do Flamengo, entretanto o Matheusinho foi nos destaques e realmente continuou para as outras partidas. Pelo Libertadores, o jogador, ele entrou apenas duas vezes. Ele foi titular contra a LDU, né, na última partida do Flamengo. E também entrou mais sete minutos em campo contra o União La Caleira. É o jogador que mais deu assistências também, né, no Campeonato Carioca, o lateral. Com mais passes para gols, foram quatro até aqui. Então, o jogador tem um bom aporte no ataque também, né. Ele pode realmente surpreender a defesa ali com bons cruzamentos. O Goiás está precisando de um bom lateral direito, né, para essa temporada. Então, vamos ver realmente qual será, né, o destino do jogador. Já que o que pode realmente deixar o Matheusinho de fora do Flamengo é que o clube atualmente tem um Isla, né, um lateral direito aí chileno, muito experiente. Passa aí pelo futebol turco, também da Itália, jogou a última Copa do Mundo pelo Chile. Então, o Matheusinho, ele é muito bom, né. Só que o Rodinei também vai voltar para o Flamengo, lateral direito aí do Internacional. Então, com o Isla, que é o lateral titular e experiente, e a volta do Rodinei, né, eu acredito sim que o Matheusinho, ele pode ser emprestado para outro clube. Tem vaga em Série A, com certeza. Entretanto, essa parceria, né, entre o Goiás e o Flamengo pode pesar para o lado esmeraldino. Então, vamos torcer aí pelo Matheusinho, né. Tomara que ele realmente possa vir para o Goiás fazer uma boa temporada e ajudar a gente a voltar aí à Série A do Brasileirão. Para você, o Matheusinho seria uma boa contratação para o Goiás nessa Série B?